Música 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 Nós somos alantolim, ángelos amubulim, como os da velho mavrucham, perdoe este e da piste. Nós somos alantolim, ángelos amubulim, como os da velho mavrucham, perdoe este e da piste. E aí, e aí, e aí, Kata nao se yavrucham, yá, 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 kerso kishekak. Kata nao se yavrucham, yá, 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 kerso kishekak. Ímame, másti, de mi leza, da'i geniysisdika, Ímame, másti, de mi leza, da'i genijoursdika, amabalampo... Amabalisknak, so sifiromai nechak, amabalapo... so sifiromai nechak, yurumadiskan, so sifiromai nechak. Amém. O que eu vou para o pé desde o saco do squeal da colabica Eu sayo de que ainda morreu Kitپbas Coates